Música Qualificar os gestores, realizar negócios e divulgar as potencialidades de Goiás. A Expo Municípios de 2019 acontece durante dois dias no Centro de Convenções Goiânia com a presença do TCM. O evento é realizado pela Federação Goiana dos Municípios. São 40 atividades simultâneas, como palestras, debates sobre administração pública e rodada de negócios com a presença de 12 países. Autoridades foram homenageadas com a comenda municipalista, entre elas o presidente do TCM, Joaquim de Castro. A Expo Município vem para isso, mostrar a luta municipalista constante, qualificar a equipe, gerar emprego e gerar renda. O Tribunal de Contas dos Municípios está promovendo palestras para os gestores. O superintendente de gestão técnica, Horácio de Moura, apresentou o sistema Colare Licitações. Esse curso veio de encontro com as expectativas dos municípios, nas questões de aquisição de empreendimentos, compras, e toda necessidade, todo processo que gerencia a administração pública em si, na questão de compras. Essas iniciativas, elas acabam induzindo uma modernização e informatização dos processos administrativos lá. Então, eles entendem que eles vão ter vantagens também. Tem razão disso, o Tribunal está participando, fazendo com que cada vez mais possamos chegar até aos gestores, mostrar também aquilo que o Tribunal pode contribuir para que as administrações públicas sejam cada vez mais eficientes, para que os municípios possam também, de igual forma, apresentar as suas potencialidades e ver naquilo que o Tribunal pode contribuir. Se as cidades cada vez mais melhorar, os municípios cada vez mais melhorar, a vida do cidadão é que vai ter um ganho de qualidade muito grande. TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.